Quer ficar mais afiado? Então se inscreva no canal e não esqueça de deixar o like no vídeo. Eu não vou falar do Ciro. O que ele fez ontem foi tão banal. O que ele fez ontem foi tão grosseiro. Que às vezes eu fico pensando quando Jesus Cristo na cruz dizia, sabe, pai, perdoai os ignorantes, eles não sabem o que fazem. Eu às vezes fico pensando nessa frase. Eu às vezes fico pensando, eu não sei se o Ciro já teve convido ou não, mas me disseram que quem tem convido tem problema de sequelas. Alguns tem problema no cérebro, descrescimento, eu não sei. Mas não é possível. Não é possível. Não é possível. Um homem que pleiteia a presidência da república possa falar as baixarias que ele falou ontem. Não é possível. Eu só lamento profundamente, sabe, que seja assim. Eu não sei o que ele está querendo. Mas quem planta vento pode tempestade. Eu não sei o que ele está querendo. Obrigado.